Eu fico com a impressão, ouvindo o seu relato, Daniel, das suas conversas em Brasília, que o governo brasileiro ainda não está convencido que temos uma ditadura na Venezuela, mas eu queria ouvir o Caio. Bom, ele está de atual das coisas, hoje também busquei colher e também traçar um pouco dos próximos dias. O governo brasileiro, nas conversas que eu tive, ele aponta que daqui para segunda, se não tiver um fato novo, nada acontecerá, óbvio, não haverá um fato novo, mas está sendo organizado para segunda ou terça-feira essa conversa do presidente Lula, com o presidente da Colômbia e com o presidente do México, para aí, na sequência dessa conversa, provavelmente na segunda ou na terça-feira, ter uma conversa com o Nicolás Maduro e com o Edmundo Gonzalez. Aí, para quê? Para que essa conversa? Para, de certa maneira, pressionar, principalmente ali, o Maduro a fornecer as tais atas. A busca do governo brasileiro é, pelas atas, para se fazer uma verificação não internacional, hoje me ressaltaram isso, não uma verificação internacional, mas uma verificação ou uma reverificação ali, nacional, com o apoio da oposição e do Nicolás Maduro. Com o apoio da oposição? Sim, vistoriada também pela oposição, com fiscais da oposição e por aí vai. É isso que, esse é o plano A, vamos dizer assim, do que eu captei. Eles avaliam, eles estão olhando com muito ceticismo, qualquer possibilidade de entrega, qualquer possibilidade do Maduro entregar alguma coisa, entregar esses documentos, topar alguma coisa, mas quando a gente pergunta, por exemplo, que é uma abordagem que a gente faz aqui, tem feito todos os dias aí, desde a semana passada, por que não considerar, ou do Carter Center, por que não considerar o desses estudiosos que estão fazendo estudos matemáticos, comprovando a vitória do Gonzales, por que não considerar a própria apuração paralela por parte da oposição e por que não? Porque eles não querem, primeiro que eles acham que criam um precedente de apurações paralelas, que não do órgão eleitoral oficial e segundo porque eles acham que tira pressão sobre o CNE, o TSE deles, que a atenção tem que ficar em cima do TSE.